Pessoal, trazem mais um vídeo para o canal e nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui, fazendo a limpeza do pinteiro, já tem mais de 70 dias que os frangos para baixo estão aqui, os pintinhos, eu limpei aqui, passei a vassoura de fogo, coloquei o cal, maravilha e agora já vou tirar, vou estar fazendo a limpeza para colocar outros pintinhos aqui, então já varrei tudo aqui ó, já varrei tudo, tirei aqui a cama de frango né, que é a maravala de coloquei, com as fezes deles aí, deles, usando ali a vassoura, a pá, eu já tirei, aí eu vou estar guardando esse aqui para depois colocar ali na plantação, aí eu vou mostrar para vocês, agora eu vou estar passando a vassoura de fogo para estar matando aí algum parasita que estiver aqui, então acompanhe o vídeo aí, pessoal aproveitando aí e convido você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e se possível assiste o vídeo até o final, se gostar do vídeo deixe seu like, deixe seu comentário para o fortalecimento do canal, acompanhe o vídeo aí. Tchau, tchau. Passei aqui ó, a vassoura de fogo, né, o lança-chama aí, não sei só um pouco, só para demonstração, mas eu passei todo o cantinho aqui ó, e coloquei agora um pouco de calco, não preciso colocar muito calco, porque se ficar, porque aqui tem pouco, eles vão ciscando aí, vai misturar com o pó de serra que eu vou colocar, porque se colocar bastante isso aí pode fazer mal também, entrar nas marinas dos pintinhos e aí pode ficar, então tudo dentro dos limites, né, então se colocar muito também pode causar problema. Então, se quiser também colocar na água, né, e jogar, é bom também, mas aí eu vou colocar só aqui, para não ficar um pouco, porque eu já vou colocar eles agora. pessoal, é importante também fazer a limpeza e fazer o vazio sanitário, só que aqui eu não, às vezes eu não faço por conta do tempo e espaço, porque eu tenho que tirar eles lá que já vou colocar outros no local, então tem que estar limpando e colocando outros no lugar já em seguida. Mas, quem tem o tempo aí suficiente, é muito interessante deixar, fazer o vazio aí, sanitário, que é essencial. Mas eu sempre coloco aqui também, nunca teve problema não. Ó, coloquei aqui a maravalha, né, não coloquei bastante, porque... Tem pouco aqui, ó, mas aqui já dá para eles, esses caras aí, aquecer. Pessoal, é importante estar colocando, porque antes, quando eu comecei a criar, falava da limpeza, eu varria todos os dias o pinteiro ou o galpão, o galenheiro, e aí deixava só a terra solta, então, quer dizer, o chão batido, né, isso aí não é bom, então não há necessidade de varrer e limpar todos os dias. Tem que fazer a higienização, porque precisa, como a gente fala, a cama de frango. Então, esse aqui, ó, você colocando a maravalha, eles vão pisando aqui, e você vai compactando, se for em grande quantidade, ou mesmo que não compactar, mas eles vão misturando, então, assim, isso vai aquecer para eles à noite. Então, se você varra, tira tudo, deixar só a terra seca, ou se for piso, grosso, isso vai acabar não aquecendo para eles à noite. Você vai adoecer as doenças respiratórias, que é bem fácil para estar pegando, e muito difícil para curar. Agora, eu vou colocar os pintinhos aqui, e continuo mostrando para vocês. Pessoal, eu vou estar colocando esses aqui, ó, esses fraguinhos aqui. Vou estar colocando eles, lá, e junto com esses aqui, ó. Não costumo colocar idades diferentes juntos, porque o manejo é diferente. Porém, esses aqui, como esse caipira demora um pouco mais para crescer, esses aqui crescem mais rápido. Então, assim, eles vão acompanhar, ou melhor, passar o desenvolvimento daqueles ali, mesmo que aqueles estão desenvolvendo rápido. Porém, dessa raça aqui, né, que é o caipira melhorado, eles vão desenvolver bem, então, não tem problema colocar juntos. Então, eu vou estar levando para lá, e mostrando para vocês. Já coloquei eles aqui, pessoal. Coloquei aqui, esses menores aqui, são aqueles que estavam no viveiro na parte de baixo, que é o rabate, né. Esses maiores aqui, ó, são os caipira, que estavam também no viveiro. Então, eu vou colocar eles juntos aqui. Coloquei um pouco de ação aqui. Coloquei ali, para eles acostumarem aí e comer bem para continuar o desenvolvimento. A água está ali, ó. Já lavei o bebedouro também. A água está limpa, à vontade. E aqui, eles vão continuar desenvolvendo, porque vão continuar com a mesma ração, o mesmo manejo. Pessoal, lembrando que, como eu disse, a limpeza, é importante fazer o vazio sanitário, pelo menos uns 15 dias, mas no lugar que tem algum tipo de doença. Se tiver algum vírus ou alguma coisa assim, isso é essencial. Mas no caso aqui, como graças a Deus, não tinha nenhum tipo, pelo menos uns 15 dias aqui, estavam desenvolvendo bem, estavam aqui. Ficou 70 dias e estavam bem. Então, já fiz a limpeza, né. E já coloquei os pitinhos aqui novamente, nos outros pitinhos. Então, mas se caso, tiver algum tipo de doença, algum vírus, alguma bactéria, principalmente se for doenças respiratórias. Então, tem que fazer o vazio sanitário, além de fazer a limpeza. Mas nesse caso aqui, como graças a Deus está tudo bem, então assim, colocando os pitinhos, não vai ter problema. Lá no viver, eles comem bastante também, olha os papos, como é que está. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pessoal, esse é o vídeo de hoje.